Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Começando mais um F1 Mania em ponto. Hoje, quinta-feira, 2 de março. Muito prazer, eu sou o Gabriel Gavinelli. Sozinho hoje aqui, normalmente, vocês estão acostumados comigo e com o Carlos Garcia aqui, dividindo o F1 Mania em ponto. É sempre uma grande responsabilidade, mas agora estamos, eu e vocês aqui, para mais um programa. Tá legal? Vou pedir para vocês já seguirem aí o F1 Mania nas redes sociais. Procura sempre por site F1 Mania no Instagram, no TikTok, no Facebook. Enfim, todas as redes sociais. Tem também o nosso YouTube. O F1 Mania está lá no YouTube já há muitos anos. Rumo aos 30 mil seguidores aí em 2023. Tem vídeo todo dia, um em dia. Tem também toda quarta-feira vídeo com a Natália de Vivo, primeira curva. Aí uns assuntos polêmicos da F1 e do esporte a motor. Tá legal? Então, sem mais delongas, vamos aos destaques aqui desta quinta-feira, dia 2 de março. Olha, e o dia começou um pouco triste para nós, brasileiros. Temos que ser sinceros aqui, porque a Aston Martin, então, colocou fim nos rumores. Aí confirmou o Lance Stroll no grande prêmio do Bahrein. Esse vai ser o tema aqui do primeiro bloco, porque no segundo eu vou falar aqui de Ferrari e Mercedes. Tá? Primeiro começando aí com o Leclerc, né? Que deu declarações afirmando que a preocupação da equipe italiana não seria apenas a Red Bull em 2022... Em 2023, desculpem. Por outro lado, tem também aí um jornalista conceituado da F1 que explicou a teoria, né? Que rola lá no paddock de que a Mercedes falhou no seu desenvolvimento do motor, tá? Tudo isso no segundo bloco e para fechar as tradicionais rapideixas aqui, como diz o grande Garcia. Então, tem a programação de corridas deste fim de semana, estreia da Indy também, tem estreia da F1, como vocês já sabem. Estreia da Porsche Cup tem também campeonato da Superbike. Eu vou passar os horários direitinho aqui para vocês ficarem ligados, tá? Tem também aí a receita recorde da F1, então o Domenicali comentou aí o número astronômico. Dá para dizer que a F1 alcançou em 2022 aí em termos de receita. E para fechar, a Stock Car agora abriu um leilão beneficente, tá legal? Com troféus, vários itens muito legais aí para os colecionadores e eu vou dar mais informações lá no terceiro bloco. E olha, não esqueça, tá? Já manda a sua pergunta. A gente, é, o Garcia está fora esses dias aí, volta na semana, no fim da semana que vem. Então, eu criei um bloco aqui que são as perguntas enviadas por vocês. Hoje a gente vai trazer uma pergunta aqui muito bacana do doutor Almil Caracis sobre a McLaren, tá? Então, envie também a sua pergunta aí, seu comentário, sua sugestão para a gente trazer no ar aqui. Marque lá, tá? Ou o Instagram do F1 Mania, arroba site F1 Mania. Marca também eu, arroba Gabriel Underline Gavinelli. Não esquece de marcar o Garcia, arroba Carlos Garcia. Fazer, então, essa brincadeira legal aí trazendo a participação de vocês, tá legal? Então, é isso, eu volto aí falando de Aston Martin, né, que confirmou Lance Stroll. Então, é isso, eu volto falando de Aston Martin, bora para o nosso primeiro bloco. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, amigos, e olha, é oficial. O Lance Stroll, então, vai participar da primeira etapa da temporada 2023 da F1. Nesta quinta-feira, Aston Martin, então, colocou fim nos rumores, né, que circulavam. Aí, confirmou o canadense para o grande prêmio do Bahrein. Corrida, então, que marca aí a temporada, a abertura da temporada 2023 da F1. Os testes começam, inclusive, amanhã, sexta-feira, oito e meia da manhã. Então, o TL1, oito e meia da manhã, depois, também, da meio-dia, uma hora da tarde, o TL2. Você acompanha tudo em tempo real aqui no F1 Mania. Mas, olha, falando do Stroll, então, ele era dúvida, né, para essa corrida depois do acidente que ele sofreu aí na última semana, caindo de bicicleta, né? O time britânico, no primeiro momento, vocês devem lembrar, aí, não explicou muito as lesões, né, apenas informou aí que o Stroll ficaria fora dos testes da pré-temporada que aconteceram, né, entre quinta e sábado da semana passada. Aí, tem pré-temporada que teve um destaque também para a Red Bull, mas também foi uma boa pré-temporada para a Aston Martin, sem dúvida nenhuma, comparando com anos anteriores, aí, foi uma pré-temporada excelente. Vimos lá o Felipe Drogovic, né, então, no lugar do Lance Stroll, também cumpriu certinho o seu programa, né, o programa de testes da Aston Martin junto com o Fernando Alonso, né? Então, aí, o brasileiro, né, dividiu essas atividades com o Alonso e acabou andando, a gente lembra, na manhã do dia 1 e no dia 3, na verdade, no dia 1 ele teve um pequeno probleminha ali, acabou ficando um tempo fora da pista, nada muito grave, um pouco mais de uma hora depois ele retornou e continuou com o programa, e a Aston Martin, inclusive, né, já posso adiantar que tá sendo vista com muito bons olhos lá no paddock da Fórmula 1, realmente, o AMR 23 parece que vem com tudo, vem pra, né, cumprir um pouco dessa missão que a Aston Martin tem de subir no topo da Fórmula 1, a gente sempre fala aqui sobre o investimento alto que tem, né, que o Lawrence Stroll tem colocado, aí um dos caras realmente mais engajados financeiramente com a Fórmula 1 nos últimos anos e precisa recolher, né, precisa recolher, não, precisa colher, na verdade, resultados bons, tá? E aí, então, na verdade, a gente tinha aqui a esperança, depois dos testes, tudo, o Stroll sofreu esse acidente de bicicleta, as informações não foram muito claras, então imaginávamos aqui que seria a oportunidade pro Drogovic, vale lembrar, né, que comentamos nos programas passados e deixamos, assim, bem claro que era bom ter prudência, né, eu lembro aqui da gente trazer também um comentário do doutor Olavio aqui, que sempre participa aqui com a gente, né, e é ortopedista, mas ao que tudo indica essa lesão não foi tão grave quanto a gente imaginou, falou até cedo nos dois pulsos, né, e a Aston Martin, na verdade, agora confirmou, né, o Stroll confirmou nesta manhã através de um relato à imprensa, de um envio de um release à imprensa, então, que foi num pulso só, quer ver, eu vou ler aqui o que disse o Stroll, né, ó, disse ele, ó, que foi frustrante ficar fora da pré-temporada no Bahrein, né, e fiquei decepcionado de perder os três dias de testes, entretanto, por conta da minha lesão, a equipe achou melhor me focar na recuperação, né, e assim estaria pronto pro final de semana, né, e a longa temporada que temos pela frente, né, falando sobre o incidente, ó, ele colocou aqui, ó, foi um incidente infeliz, caí da minha bicicleta quando minha roda prendeu-me um buraco, mas felizmente o dano não foi significativo e uma pequena cirurgia, né, com muito sucesso, foi feita em meu punho direito pra resolver o problema rapidamente, desde então tenho trabalhado duro com o time pra assegurar que consigo correr, né, nesse final de semana, então, é isso, o Lance Stroll foi ali, a gente não sabia o nível dessa lesão, foi uma pequena lesão, ele precisou de uma pequena cirurgia, ao contrário ali dos rumores de ser nos dois pulsos, então foi no pulso direito, né, e na verdade a cirurgia ali foi pra acelerar o processo, então tá de volta o Stroll, né, ontem até aqui na Filmania, depois da mídia italiana ter indicado que o Stroll estaria já, todo mundo viu na verdade o Stroll chegando no Bahrein, né, mas aí a ideia era, a primeira notícia que veio é de que ele correria somente no TL1, né, mas então, e a gente saiu até com essa notícia aqui no F1 Mania, mas hoje era esperado realmente um anúncio da Aston Martin, a Aston Martin precisaria confirmar, né, se de fato teríamos aí Felipe Drogovic, ou então o Lance Stroll a bordo do AMR23, e tem essa confirmação então pro Stroll. Tá, agora assim, é lógico que a gente recebe a notícia com uma certa tristeza, né, é complicado falar isso, porque a gente tá falando também da saúde de um outro atleta, e óbvio que ninguém quer mal aqui pro Lance Stroll, né, muito pelo contrário, mas de fato era uma grande oportunidade aí pro Aston Martin, pro Felipe Drogovic assumir aí a Aston Martin, de repente desempenhar um bom trabalho, mas assim, a gente tem que ter calma, né, como eu disse já, que o Drogovic fez uma pré-temporada agradou muito a equipe, isso é importante, né, ele é um cara muito cerebral, então certamente ele vai ter uma oportunidade, eu acho que principalmente, né, se a gente tinha algumas dúvidas, eu acho que o teste, a forma como o Drogovic conseguiu executar os testes da pré-temporada, e aqui a gente não tá nem falando de tempo de volta, nada, né, mas ele foi um piloto ali, muito certo, como ele sempre foi, né, como antes, você, a gente sempre elogiou esse lado do Felipe Drogovic, então essa oportunidade vai aparecer na hora certa, sem dúvida nenhuma vai aparecer na hora certa, talvez não seja nesse ano ali, mas ele é, sim, ele, e cada vez mais, né, ele vai ganhando os olhos também ali das outras equipes, né, enfim, tem muita coisa pra acontecer positiva aí, tenho certeza, pro Felipe Drogovic, mas infelizmente a estreia dele, então como, né, um titular ali, não vai acontecer nesse final de semana no Grande Pernambuário, nem como muitos estavam planejando, né, eu até vi aqui o estagiário da F1, um abraço aí pro estágio, e ele colocou lá no Instagram dele, né, poxa, tinha até comprado roupa nova, realmente a expectativa aqui no Brasil, né, pra nós brasileiros, era muito alta de que pudesse, sim, haver a estreia do Felipe Drogovic. Agora, por outro lado, também queria chamar a atenção, né, eu acabei vendo essa notícia de seis e meia da manhã, direto no Instagram da Aston Martin, e tinha muitos comentários de brasileiros lá, assim, e alguns meio ofensivos, né, eu acho que também não é o caso, né, cada um tem o livre-arbítrio aí pra fazer o que quiser, obviamente, mas, na minha opinião, tô dando aqui a minha opinião, realmente não seria o caso da gente hostilizar Aston Martin, nem o Lance Stroll, muito menos o Lance Stroll, a oportunidade vai vir na hora certa, sem dúvida nenhuma. Tá, pessoal? Então, é isso, encerrando aqui o nosso primeiro bloco do Em Ponto, volto aí falando de Leclerc, Ferrari, Red Bull, tem um pouco de tudo aí no segundo bloco. F1 Mania Em Ponto Começando aqui o nosso segundo bloco do F1 Mania Em Ponto, desta quinta-feira, dia 2 de março, trazendo aqui um pouco sobre a Ferrari, né, e olha, segundo o Charles Leclerc aí, ele sabe que as coisas precisam mudar na Ferrari, né, para evitar uma repetição dos problemas que ocorreram em 2022, né, mas mesmo assim, com essas melhorias necessárias para a equipe, né, ainda pode ser muito difícil desafiar a Red Bull, a franca favorita nessa temporada de 2023, da Fórmula 1, tá, né? Na verdade, a gente espera que as ameaças venham aí, tanto de Ferrari, tanto de Mercedes também, e até, possivelmente, a Aston Martin, né, falamos aqui no primeiro bloco, e na verdade, durante a pré-temporada ali, a Aston Martin realmente teve uma pré-temporada muito tranquila, muito diferente dos últimos anos, e isso é um ponto positivo, tem Fernando Alonso também, que parece muito motivado, então, talvez tenhamos uma Aston Martin, a gente ficou um pouco, ali, chateado, eu vou colocar assim, de repente, com o desempenho da Alpine, Alpine que terminou na quarta posição, mas não fez uma pré-temporada tão boa assim, óbvio, não tá descartado ainda, né, que a equipe comece muito bem, mas, de fato, Aston Martin chamou muita atenção pra ser essa quarta força, ou quem sabe até superar as rivais aí, se algo acontecer com ela, vamos falar mais disso aqui, né, então, com base nos testes aí da pré-temporada do Bahrein, a Red Bull realmente parece estar na melhor posição antes dessa corrida, desse final de semana, né, lá no circuito internacional do Bahrein, em Sakir, mas o Leclerc, então, não tá observando apenas o atual campeão, né, não só Max Verstappen e Red Bull chamou a atenção do Monegasco, mas também os outros concorrentes, não, ó, ele, segundo o Leclerc aqui, ele tem certeza de que a Mercedes estará na luta, né, não sei da onde vem tanta certeza assim do Leclerc, também porque não foi uma pré-temporada tão tranquila assim pra Mercedes, né, inclusive a gente vai falar aqui sobre um possível erro de desenvolvimento da Mercedes também, né, em falta de potência pode ser um problema da Mercedes sim, né, mas o Leclerc vê a Mercedes aí, na verdade também nessa luta, a gente espera que essa, que tenha realmente essa briga entre pelo menos Ferrari e Red Bull, e seria um luxo a gente ter Mercedes, de repente uma quarta equipe chegando ali, pra atrapalhar pelo menos em algumas corridas, né, não sei se pra ser campeã, é difícil, mas que tenha ali uma mistura, um mix no grid que proporcione pra gente corridas ali, onde não seja tão óbvio, né, quem vai ser o vencedor, qual a equipe vai ser a favorita, acho que todos nós, né, todos nós queremos isso na Fórmula 1, resultados não muito óbvios, né, claro, quem torce aí pro Max Verstappen, tá muito feliz, etc e tal, mas quem tá ali pelo esporte também, e também não tô julgando, tá certo, tá, mas eu torço na verdade mais pelo esporte ali, por boas corridas, do que por um piloto isoladamente, tá, ele falou também, né, sobre a Aston Martin, né, diz ele aqui que ele ouviu muitas coisas sobre a Aston Martin, né, ele e o Leclerc durante as férias, e que realmente eles foram muito rápidos no primeiro dia, mas você, mas claro, a gente não sabe o nível de combustível, o motor, né, não se sabe muito, então, ele disse o Leclerc aqui, realmente, a gente tenta, né, faz um exercício aí de analisar os testes da pré-temporada, etc, mas é muito difícil, você basear em tempo, ali você tem carga de combustível, você também tem um desgaste dos pneus, você tem o modo de motor, né, então, se soubéssemos o nível de combustível exato dos pilotos, mesmo assim, a gente teria que ter ainda essa indicação de qual modo de motor tá usando, realmente é complicado comparar a pré-temporada, só por tempos, a gente tenta fazer isso, olhando aqui pela forma como a equipe administrou todos os dias de testes, né, como a, a gente brinca que são sorrisos, né, quanto mais sorriso, aparentemente, menos problema dentro das equipes, isso também, né, é uma, é uma verdade, não tem jeito, né, agora, a gente sabe que a Ferrari teve um grande problema em 2022, que foi ali talvez uma falta de um grande líder, né, e eu nem tô falando só do Matia Binotto, mas acho que em termos de piloto, também faltou ali, alguém assumir as rédeas, digamos assim, da equipe, né, e aí, agora, com a chegada do Fred Vasseiro, o Leclerc, ele foi questionado, né, se ele, ele, Leclerc, iria interferir na estratégia da equipe, né, e ele, assim, ele disse que não, acha que não é realmente um caminho pra seguir nesse momento, né, ele, ele, ele até confirmou, poxa, eu gosto de ser sincero dentro da equipe, mas não cabe realmente a mim tomar todas essas decisões estratégicas, né, e ele ainda terminou dizendo, as pessoas não entendem a pouca informação que temos no carro, né, toda situação durante uma corrida, acredito fortemente que se melhorarmos como equipe, aí sim seremos melhores todos juntos, né, não venceremos o campeonato se eu estiver tomando as decisões sozinho no carro, e é isso, a Ferrari terminou em 2022, dá pra dizer até que de forma positiva, conseguiu ali o vice-campeonato, tanto com o Leclerc, tanto nos construtores, então, digamos que minimizou todos os danos causados ali durante a temporada, no fim da temporada, é bem verdade, nas últimas corridas, comparando equipamento, RB18 com SF22, não parecia que a Ferrari tinha o melhor equipamento naquele momento, né, então, também não sei, não sei afirmar aqui, mas quero levantar essa, essa bola, né, se realmente, mesmo com todos os erros aí da Ferrari, a Red Bull não teria conseguido faturar, dado, assim, a perfeição dita por todos, né, todos os chefes de equipe aí, citaram esse RB18 muito forte, né, então, e aí a gente entra nisso, né, um RB18 muito forte, temos o Adrian Newey, que faz, né, é o grande mago ali da aerodinâmica, isso todo mundo sabe, mas a Red Bull acertou muito no motor, se a gente pegar alguns anos atrás, aí a Red Bull afirmava, categoricamente, que o problema dela era o motor, o Renault ali na época da parceria entre Red Bull e Renault, e desde então, desde que se desvencilhou aí da marca francesa e assumiu a Honda, as melhoras foram progressivas, ano a ano, a Honda foi entregando também, né, um motor muito forte, e a Red Bull com o Adrian Newey soube encaixar isso muito bem no chassi, então a gente teve em 2022, eu acho que, né, por enquanto o auge dessa parceria, 2023 tende a ser um ano melhor ainda pra Red Bull, na minha visão, eu acho que se eles acertaram a perfeição em 2018, né, alinhar um pouco mais as coisas e deixar o que é perfeito ainda, ainda mais perfeito, né, se é que isso é possível, acho que é um caminho mais fácil do que as rivais, que tiveram alguns problemas, e aí que eu entro, a Mercedes teve muitos problemas, mas na pré-temporada, na pré-temporada passada nem tanto, ficou ali, a gente ficou na dúvida, mas quando a temporada começou, as primeiras corridas foram muito, muito ruins da Mercedes, a gente não via a Mercedes andando naquela situação ali, há muitos anos, inclusive teria que fazer uma pesquisa aqui, pra lembrar, né, a última vez que foi tão ruim assim, pra Mercedes, o fato é, que tanto o Russell quanto o Hamilton reclamavam bastante do W22, que apresentou um conceito diferente, né, se vocês lembrarem aí, então, a Mercedes apresentou o conceito Zero Pod ali, foi a apelidade do Zero Pod, com os Side Pods praticamente reduzidos a nada ali, um conceito muito diferente do que outras equipes apresentaram, né, principalmente as rivais diretas, Red Bull e Ferrari, né, então esse caminho que a Mercedes assumiu, trouxe consequências pra equipe, então começou de forma muito ruim ali, foi avançando durante um ano, e chegou a vencer, né, com o George Russell aqui no Brasil também, então, foi uma evolução muito grande, e muita gente falou, olha, o problema foi, eram os Side Pods, né, era não ter os Side Pods, né, então, esse conceito, o DNA, né, eu lembro muito bem aqui, o DNA do W12, tá errado, o próprio Toto Wolff, chegou a comentar essa situação, mas pra 2023, a Mercedes trouxe praticamente o conceito, o mesmo conceito do carro, né, agora, depois que o carro foi apresentado, aí, então as declarações aí, de toda a equipe técnica da Mercedes, né, todos frisaram que eles não abandonaram completamente o projeto do W12, né, então, do W13, desculpa, né, e agora o W14, então, na verdade, ele é uma evolução sim, de tudo que a Mercedes conseguiu captar de melhor no ano passado, e aí, um jornalista que vocês conhecem, devem conhecer muito aí, famosíssimo, o Ted Kravitz, da Sky Sports, né, então, ele trouxe uma teoria, né, digamos que uma teoria da conspiração que tá rolando no paddock, né, dado a essa, esse conceito, manter esse conceito, né, o Ted Kravitz lembrou aqui, que pode ser, né, que o que diz lá no paddock, é que a Mercedes teria um motor muito confiável, mas que falta potência, né, isso em culpa de uma decisão estratégica aí, de desenvolvimento errada da equipe, tá, a gente sabe, né, os motores da Fórmula 1, eles estão, o desenvolvimento dos motores estão congelados, né, até 2025, então, em 2026, a gente tem novos motores, vamos ter novos fabricantes também, né, e, e assim, as alterações só podem ser feitas, só podem ser feitas no motor, no quesito confiabilidade, e no software, né, que é associado a ela, claro, pra você poder fazer os ajustes ali, sempre com permissão da FIA, né, isso no ano passado valendo até esse ano, e aí o que as equipes fizeram, né, Renault, Honda, a própria Ferrari, eles pegaram o motor ali, deixaram ele o mais potente possível, né, com problemas de confiabilidade, ó, a gente vai deixar o motor muito potente aqui, mas, ele vai ter problemas, a gente vai precisar, é, consertar ele, né, arrumando ele ao longo do ano, o que é permitido pelo regulamento, por outro lado, aumentar a potência não é permitido, então, o que diz lá no paddock, é que a Mercedes seguiu esse caminho, um caminho da confiabilidade, já tinha um motor muito confiável, né, e acabou perdendo, essa possibilidade de, deixar de ter um motor confiável, e um motor muito potente, e ir trabalhando nisso ao longo da temporada, né, então, se isso realmente aconteceu, pode ser que o problema da Mercedes não seja apenas o carro, então, esteja associado um motor, o que seria, né, um agravante maior ainda, né, para a gente ter uma ideia disso, né, a gente pode pegar aqui, por exemplo, as equipes que foram punidas, né, então, ó, a gente teve Aston Martin e a Williams, que, são clientes, né, da Mercedes, elas não sofreram as penalidades de motor no ano passado, com aqueles três elementos da unidade de potência, né, ao contrário das rivais, a grande maioria aqui, teve que trocar ali os seus motores, muito em conta, dessas atualizações de confiabilidade, né, então, é isso, é, levantado essa questão, será, pregunto para vocês também, será que o problema da Mercedes está apenas, estrutural ali no W14, estaria, elas sofreram com problemas também, é, de, de desempenho do motor, de potência do motor, né, só o tempo dirá realmente, a gente está prestes a começar a temporada, óbvio que, a cada comentário que a gente faz aqui, a gente, a cada dúvida que surge, né, cada, cada novo rumor que surge também, a gente vai ficando com a expectativa mais lá no alto, para saber como que é esse grid, amanhã, como eu já disse, tem os testes, né, os primeiros testes lá no Bahrein, mas no sábado, de fato, né, também ao meio-dia e horário de Brasília, a gente tem a qualificação, e aí sim, a gente vai saber uma, vai ter, vamos ter uma boa ideia de como fica o grid, qual a hierarquia do grid da Fórmula 1, para essa temporada, né, obviamente que, a gente espera que, essas três, no mínimo, essas três equipes estejam na disputa, mas olha, as coisas vão, vão apontando muito para a Red Bull, é, eu acho que, não vai ser um caminho fácil para a Mercedes, vamos juntar com essa declaração agora do Kravitz, do Kravitz também, com o que foi dito durante a pré-temporada, com os problemas que a Mercedes teve ali, teve problema com o Russell, aí você fala, pô, mas a Aston Martin também teve, mas, aparentemente, a Mercedes ficou mais tempo trabalhando no carro, não dá para afirmar, realmente, só levantar aqui hipóteses, e agora a gente soma também com a declaração do próprio Russell, né, eu acho que essa declaração do Russell, na semana passada, aí afirmando que, talvez levasse de 5 a 6 corridas, para a Mercedes poder estar na briga com as rivais, é muito preocupante, né, a gente precisava de uma Mercedes agora, chegando já, sim, para poder, logo de cara, né, para encarar o desafio, digamos assim, a tendência é que as equipes também, vão melhorando, tá legal pessoal, esse então, é a grande interrogação, que equipe vai estar na frente, né, será que a Ferrari vai conseguir desafiar a Red Bull, a Red Bull vai nadar de braçada, lá na frente de novo, né, enfim, temos medo disso acontecer, por outro lado, parece que temos uma competitividade muito forte, ali no pelotão intermediário, a Aston Martin vem muito bem, talvez desafie a própria Mercedes, não vamos jogar fora a Alpine nesse momento, a McLaren foi muito ruim na pré-temporada, mas vamos ficar de olho também na McLaren e torcer, né, para que a equipe de Woking aí consiga progredir, tá legal pessoal, esse então, o nosso segundo bloco, eu volto no terceiro bloco com a pergunta, tá legal, aqui do doutor Almilcar Assis sobre a McLaren, e também falando aí sobre as corridas do fim de semana, a receita recorde da Fórmula 1, e o leilão beneficente que a Stock Car está fazendo aí, pra ajudar o Instituto Ingo Hoffman, tá legal, bora pro terceiro bloco, Começando aqui o nosso terceiro bloco, trazendo a participação de vocês, tenho pedido aqui que vocês mandem comentários, sugestões, sempre marcando nossos Instagrams, então já vou passar aqui, o meu Instagram, arroba Gabriel, underline, Gavinelli, o do Garcia, arroba Carlos Garcia, e do FU Mania, arroba site FU Mania, então tá com alguma dúvida aí, quer entrar, pode fazer uma participação, um comentário, marca a gente aí nas redes sociais, pode mandar no direct também, aproveita aí, que eu tô nessa temporada solitária, e vou trazendo mais perguntas de vocês aqui, também, então começando aí, como eu já disse aqui, o doutor Almilcar Assis, que é lá de Brasília, Distrito Federal, ele que é mastologista, cirurgião geral, mandou aqui uma participação muito bacana, pra gente, tá, vou ler aqui então, primeiro a mensagem aí, do Almilcar, e depois a pergunta dele, diz ele aqui, a pergunta pro FU Mania em ponto, se a McLaren cumpriu o que prometeu na pré-temporada, ou seja, um fracasso, você vê possibilidade do Norris cogitar mudar de equipe, essa pergunta do Almilcar, ontem, eu respondi uma pergunta aqui, do Pedro Henrique Reis também, e um pouco parecida com isso, e cara, muita gente falou assim pra mim, olha, será que o Carlos Sainz, tem ali uma vaga garantida na Ferrari, não poderia o Norris assumir essa vaga, eu acho que tudo depende também, óbvio né, tudo depende do que vai acontecer esse ano, mas assim, não acho que é impossível o Norris querer mudar de equipe, talvez na mente dele, ou a única dele, já até queira, né, agora é difícil saber pra onde ir, vamos lembrar aqui, por exemplo, de uma situação que o Gasly, parece ter resolvido pra esse ano, mas que passou durante um tempo aquele, como piloto da Red Bull, então ele sofreu muito tempo ali, depois de ter assumido a Red Bull, tem ido mal, voltou pra Alfa Tauri, tava meio travado, um cara que tinha um potencial pra ir além, mas que tava travado numa equipe pequena, o Norris quando entrou pra McLaren, tinha ali todo, né, todo um hype em cima da McLaren, a McLaren teve anos bons, alguns anos bons, mas foi caindo muito de produção, coincidentemente também, com muitos problemas financeiros, então, isso atrapalhou a McLaren, agora a McLaren, parece que notou isso, eu acho que a gente fala muito dessa conquista da Sauber, de ter levado, de ter trazido pra ela o Andréa Seidel, mas não sei até que ponto, não é bom pra McLaren isso, também não era o desejo da McLaren, não trabalhar mais com o Seidel, então tem o Stella agora ali, quem sabe isso esteja uma alteração também da McLaren, visando crescer no grid, eu ainda acredito que a McLaren possa evoluir durante a temporada de 2023, mas ela tem um outro problema maior, do que esse fato, talvez, desses problemas financeiros, não sei se é maior, mas por exemplo, a chegada do Oscar Piastri, nesse momento, eu acho muito preocupante, pra mim é isso, é muito preocupante, tanto pra equipe, tanto pro próprio Oscar Piastri, ele chega ali com uma baita vibe em cima dele, uma expectativa muito alta em cima dele, então ele precisa, ele precisa render na equipe também, é importante que ele renda dentro da equipe, e ao mesmo tempo a equipe tá, como você mesmo disse aqui, tá num buraco, se confirmar o buraco, que parece que ela se enfiou ali na pré-temporada, é difícil, e aí o Nobles precisaria então procurar um outro lugar, agora falando aqui, desses lugares, hoje a gente tem ali uma Mercedes, muito bem preparada, quanto tempo mais o Hamilton vai correr, não sei, talvez esse lugar do Hamilton, pudesse ser um lugar pro Lando Norris, talvez, porque o Russell é o grande pretelido, mas mesmo assim, a própria Mercedes teria que analisar muito bem, parece que o caminho lá na equipe, é que o Russell seja daqui a alguns anos, o piloto principal, então estaria disposta a Mercedes, a trazer um Lando Norris, com fome de vitória, com fome de mostrar tudo que ele sabe, eu acho que isso é muito importante, porque as equipes precisam estabelecer, os seus primeiros pilotos, é normal a gente ter isso, é difícil a gente ver, um campeonato onde não tem ali, é muito difícil, se você pegar historicamente, isso aconteceu muito pouco inclusive, então aí a gente tem a Red Bull, lógico, ali com o Max Verstappen, a Mercedes está um pouco em aberto, a Ferrari caminha muito pro Leclerc, eu acho que esse ano a gente vai ver isso, pra mim a chegada do Vasseur, que é muito próximo do Leclerc, é um indício disso, aí trazendo tudo o que aconteceu no ano passado, ficou evidente que faltou ali também, não vou dizer uma proteção, mas uma preferência, na minha visão, então acho que a Ferrari vai tapar esse buraco, e aí vão sobrar poucos lugares, Aston Martin, Aston Martin tem lá o próprio Fernando Alonso, tem o nosso Stroll, tem o nosso Drogovic, enfim, eu acho que vai ficar difícil, pro Norris, ele vai querer mudar? Ele vai querer mudar, se for um ano péssimo, ele vai querer mudar, mas não sei se ele vai conseguir achar uma equipe, pra poder fazer isso, e aí, a gente entra até na pergunta lá do Pedro, do programa passado, será que ele pode ser um daqueles talentos desperdiçados, e realmente pode sim, beleza, Omicar, valeu demais aí, pela sua participação, então esqueça aí, manda sua participação aqui também, tá, marca lá, arroba site Fmania, ou então, arroba Gabriel Underline Gavinelli, ou também, arroba Carlos Garcia, ou Marcos 3, tá, e manda sua participação aqui pra gente, vou aqui então rapidinho, pras finaleiras, tá, vou começar aqui, com um leilão beneficente da Stock Car, né, então, os leilões, os itens de colecionador aí, que tem réplicas de troféus, que marcaram o campeonato de 2022, estão com os lances abertos, até o dia 28, 8 de março, tá, a plataforma aí, pra você saber, chama Play Fora Caos, né, então, ó, é play.foracaos.com.br, tá, entra lá, que você vai ter a possibilidade aí, de dar, é, um leilão nessas réplicas, são quatro réplicas de troféus, né, dos vencedores, das últimas etapas da temporada de 2022, então, do Velocitar, em Santa Cruz também, e as, de Goiânia, e da Superfinal, né, que aconteceu em Interlados, os lances partem aí, de 1.200 reais, como eu disse, são válidos até o dia 28 de março, então, é uma oportunidade muito legal, de você que quer ter um item aí, exclusivo da Stock Car, aí, como decoração, obviamente, ou pra presentear alguém também, é muito bacana, e fora isso, toda a renda obtida, isso é importante frisar aqui, né, eu devia até ter frisado isso lá no começo, mas é isso, toda a renda obtida com a ação, né, será destinada ao Instituto Ingo Hoffman, né, pra quem não conhece aí, o Ingo Hoffman foi um grande piloto, da Stock Car, aí, uma lenda da Stock Car, né, e o Instituto dele é sediado em Campinas, e dedica aí cuidados às crianças, em tratamento contra o câncer, e também às suas famílias, uma causa aí linda, conheça a causa, apoie a causa também, procure aí pelo Instituto Ingo Hoffman, né, obviamente, como toda instituição sem fim, lucrativo, precisa da ajuda de vocês, para poder seguir aí dedicando, né, esse tratamento aí tão importante, que afeta tanto aí também, não só as crianças, né, com câncer, mas também as famílias, então, fica aí a dica, tá legal? Leilão lá no Play For A Caos, da Stock Car, lances a partir de 1.200 reais, para os quatro troféus aí da Stock Car, tudo isso revertido para o Instituto Ingo Hoffman, tá aí falando de dinheiro aqui também, né, a Fórmula 1 revelou a receita recorde de 13 bilhões de reais, tá legal? Em 2022, uma marca realmente expressiva, né, então a receita aí chegando na casa dos 13 bilhões, né, a Liberty Media apresentou nessa semana, o último conjunto de resultados financeiros, né, e as receitas da Fórmula 1 aumentaram ano a ano, em 20%, apesar de manter o mesmo número de corridas no ano passado, né, e vamos lembrar, essa temporada, então, a gente tem o recorde de 23 etapas, o que deve seguir aí a ordem, até porque a expectativa é ainda de crescimento na Fórmula 1, então vai aumentar ainda mais esse número, né, outro ponto de destaque aí desse relatório, apresentado pela proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, né, é a saúde financeira das 10 equipes do GRID, né, está melhor do que muitos anos aí, inclusive a gente tem várias equipes querendo ingressar na Fórmula 1, já indicaram essa vontade de indicar, e a FIA, a gente sabe, iniciou um processo formal aí, para a inscrição desses novos participantes, já no mês passado, tá, o Domenicali diz aí, que acredito que nesse momento a Fórmula 1 está na posição mais forte, e acreditou isso também ao envolvimento crescente dos fãs com a categoria, impulsionado aí pelo aumento das ações de ação nas corridas, devido aos novos regulamentos técnicos, que de acordo até com o próprio Domenicali, permitiram que os carros corressem muito mais próximos uns dos outros, tá, então vou trazer uns números aqui, muito interessantes, né, aqui ó, a Fórmula 1 recebeu mais de 5.7 milhões de fãs aí nos finais de semana de corrida, e um aumento de 36% em relação a 2019, né, e aí o Domenicali diz que a demanda para 2023 continua muito alta, então, e que já tem inclusive lotação esgotada esperada para várias corridas ao longo da temporada, né, falando de audiência online e televisiva, né, da temporada de 2022 foi de 1.54 bilhão, né, de espectadores aí únicos ao todo, né, durante toda a etapa, e com uma audiência média de 70 milhões por corrida, né, a audiência nos Estados Unidos aumentou 36% comparado com 2021, com uma média de 1.2 milhão de espectadores sintonizando aí nos dias da corrida. Olha, olhando para outros números, ó, a gente tem aqui, olha isso, que bacana. O Brasil geralmente está nessa lista aqui, mas nesse ano a gente não viu o Brasil. A Itália cresceu 22%, a Austrália 20%, e a Alemanha mesmo, sem o GP lá e tudo mais, né, cresceu 9% aí em 2022, né. Foi, ainda segundo o Domenicali aqui, a principal liga esportiva com crescimento mais rápido, né, no planeta em 2022, em termos de seguidores nas redes sociais, né. A Fórmula 1 tinha 60.6 milhões no total, né, no final de 2022, 23% a mais do que 2021, além de um aumento muito grande, muito significativo, né, em mercados como Estados Unidos, que aí aumentou a 42% em relação aos seguidores, né, mais de 4.5 milhões. Então, realmente, a Fórmula 1, desculpa, com números astronômicos aí de receita, audiência, esses números que devem sim seguir, aumentar, tem tudo para aumentar ao longo dos anos, a gente tem equipe chegando, deve ter nova equipe, deve ter novos, teremos já, né, novos motores, então, muita coisa boa a Fórmula 1 vem preparando aí para poder manter esse crescimento, sabe-se lá onde é que vai parar. E aí, fechando, então, aqui o nosso podcast em ponto desta quinta-feira, vou passar um resuminho, né, feito pelo meu querido amigo Léo Marçon, tá lá, hein, entra aí já, ó, fumania.net, tá legal? Enquanto você vai ouvindo o podcast aqui, você já vai salvando as notícias mais interessantes, e essa é uma daquelas notícias para você salvar, porque tá lá, ó, vejam de assistir as corridas do final de semana de 3 a 5 de março, notícia feita aí pelo Léo Marçon, então tem todas aí as principais corridas que acontecem no final de semana, os horários e onde elas serão transmitidas. Então, tá, vou passar aqui por cima, né, então, ó, a gente tem, como eu já disse, a gente tem Indy, tem Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né, a gente tem Mundial de Superbike também, tem Mundial de Super Sport, né, que também é de moto, e tem também a Porsche Cup, né, a Porsche Cup fazendo a sua estreia aí, então muita ação, tá, vou passar aqui para vocês, ó, no sábado e no domingo, tá, para não ficar muito maçante, mas lá tem os treinos da sexta-feira, onde assistir, tudo certinho, tá, no sábado, então, a corrida 1 da Fórmula 3 é às 6h15 da manhã, tá, tudo isso no horário de Brasília, ao vivo no Band Sports, às 8h30 a gente tem o primeiro, na verdade, o treino livre 3 da Fórmula 1, né, que antecede a qualificação, aí às 10h15 a Fórmula 2, a corrida 1, e aí ao meio-dia a classificação, né, da Fórmula 1 que acaba a 1h da tarde, tá legal? Às 12h15 começa o treino livre 2 da Indy, na Star+, né, lembrando que Fórmula 1, né, você pode assistir na Band, no Band Sports, Fórmula 2, Fórmula 3, só no Band Sports, tá, e aí, ó, 1h15 horário de Brasília, tem Porsche Carreira Cup na Sport TV e no YouTube, a corrida 1, né, e de seguida aí pela corrida 2 às 14h40 da Sprint Challenge, ao vivo aí no YouTube, tá, às 3h15 a classificação da Indy, ao vivo na ESPN e no Star+, e às 11h30 também, tudo no horário de Brasília, tá, só pra lembrar, Mundial de Superbike, então, a corrida Superpole no Band Sports. E aí no domingo, dia também de muitas corridas, a 1h da manhã começa logo de madrugada, tá, 1h da manhã, então, a corrida 2 do Mundial de Superesporte no Band Sports, às 2h30, Mundial de Superbike também no Band Sports com a corrida 2, às 5h50 da manhã, corrida 2 da Fórmula 3, lembrando, Fórmula 3 tem os brasileiros Roberto Faria, Gabriel Bortoleto e Caio Collet, e às 7h20 da manhã, largada, então, da Fórmula 2 com Enzo Fittipaldi, né, tudo isso, as corridas 2, ao vivo no Band Sports. Às 11h da manhã tem o warm-up da Indy no Star+, e às 11h50, a largada, então, da Indy NXT, que agora, né, antiga Indy Lights, e aí que tem, inclusive, o destaque aí pra Jamie Shadwick, tricampeã da W Series no grid, aí você pode assistir a Indy NXT no Star+, ao meio-dia, horário de Brasília, então, ao vivo na Band TV aberta, Fórmula 1, grande prêmio do Bahrein, a tapa de abertura aí da temporada 2023, acabou a Fórmula 1, dá tempo de comer o negocinho, rapidinho, você volta lá, pode sintonizar a onda, ou na TV Cultura, ou na ESPN, ou na Star+, pra assistir o GP de São Petersburgo da Indy, né, o Elinho Castro Neves lá com a Maysha, que é também, mais um ano, promete muito. Às 12h35, na Band e no YouTube, a Porsche Carreira Cup com a Corrida 2, e aí, fechando um dia de muitas corridas, às 3h15, Porsche Cup, Spring Challenge, né, Spring Challenge, na verdade, a Corrida 2 na Band e no YouTube. Então, olha, cansei até aqui de falar toda a programação desse final de semana pra vocês, muito automobilismo, tá de volta, Fórmula 1 tá de volta amanhã, os primeiros treinos livres, então, pro Grande Prêmio do Bahrein, repassando aqui, pra vocês não perderem, tá? 8h30 da manhã, TL1 ao vivo, Tempo Real no F1 Mania, meio-dia, horário de Brasília também, Tempo Real do TL2. Aí, no sábado, os mesmos horários, né, mas aí pro TL3 e pra qualificação, e a Corrida, meio-dia, tudo em tempo real aqui comigo, com o meu grande amigo, diretor aqui nosso também, o Victor Berto, a Nath de Viva ali, super engajada na cobertura da Porsche, apoiando sempre Fórmula 1, a gente vai ter também tudo sobre Fórmula 2, Fórmula 3, a equipe do F1 Mania em peso nesse final de semana, com o Léo Marçon, com o Gabriel Lima, com quem não vou esquecer de ninguém, com a Vitória Xavier, com o Cadu Gouveia, com o Fernando, nosso grande editor de vídeo aqui, quem mais tem aqui, agora eu vim colar aqui, pra não esquecer de ninguém, né gente, então eu falei da Nath, o grande Grum também aqui, o Jonathan que faz nossas redes sociais, tá, e um abraço especial aí pra todo mundo, é esse, equipe da Fórmula 1, da UF Mania em peso, trabalhando no final de semana, pra trazer sempre as notícias na pinta, pra vocês, tá, um grande abraço, me sigam lá, arroba Gabriel Underline Gavinelli, mandam suas sugestões, suas perguntas, que amanhã eu tô de volta, e amanhã comentando os primeiros testes, então, do Bahrein, é isso, F1 Mania em ponto de hoje acaba, um grande abraço, pra todo mundo, valeu aí, tamo junto, e até mais. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.